Música Pesquisas comprovam, o homem brasileiro está cada dia mais preocupado com a aparência. De olho no potencial deste mercado, uma empresa de São Paulo reinventa a cueca, com novas cores e estampas. E vende muito pela internet, veja só. Cuecas coloridas e diferentes. Esta empresa conquista o consumidor masculino pela ousadia. Este empresário se inspirou numa viagem à Europa. Lá, Rodrigo Dias conheceu cuecas e sungas modernas e ousadas, e apostou neste conceito para o Brasil. Esse nicho transforma a roupa íntima masculina de uma peça elementar que você precisa usar para uma peça sofisticada que você quer usar, que você vai sentir bem, que tem um conceito por trás, que traz uma mensagem para você mesmo. O empresário investiu 500 mil reais para começar o negócio. Ele desenvolveu as peças, fez um bom estoque e montou uma campanha de divulgação na internet. A produção é terceirizada, mas é o próprio empresário quem cria os modelos. O diferencial da peça está no conjunto que eu formo para lançá-la no mercado. Então, eu penso, antes de tudo, no conforto, na qualidade, no design. As cuecas são feitas em tecidos como viscoflex, lycra, algodão e fio de bambu. As peças têm diferenciais como estampas variadas, elástico bem grosso e costura para tornear o corpo. O produto tem um marketing bem agressivo. 60% das vendas são feitas pela internet. O empresário criou um site com muitas fotos e vídeos para facilitar a compra à distância. Para vender pela internet para o público masculino, é preciso ser objetivo e claro. O homem quer rapidez, site com boas fotos, informações técnicas. O cliente preenche as medidas, escolhe o modelo e recebe a peça em casa. No site, eu tenho todas aqui as medidas. Ele já dá todas as opções de cueca, cores, tamanhos. E aqui eu já vejo todas as opções. Rápido, em 10, 15 minutinhos, já está tudo feito. Tudo que eu quero, eu já comprei. A rapidez na entrega também é essencial para homens que compram pela internet. A empresa também vende as peças em lojas como esta. Aqui, Marcos Soares da Silva vende camisas e vestidos que ele mesmo fabrica. Mas resolveu oferecer também as cuecas e sungas para ampliar mercado. Hoje, ele vende de 20 a 30 peças por semana. Tem um público que gosta de uma linha mais básica e tem alguns clientes que eles querem um produto mais diferenciado, com cores mais fortes, né? Homens, assim, na faixa de 20 até 35 anos, né? Tchau, tchau.